Quando não posso gritar, escrevo. Quando não posso chorar, escrevo. Quando não posso sorrir, escrevo. Quando não posso, escrevo. O grito se perde, a lágrima seca, o sorriso se estima. Nos versos que escrevo, meu grito enche a página, minha dor se esvai, meu sorriso transborda. As palavras que escrevo não são só palavras. É o amor que gere meu ventre, é a lágrima que se despede do filho, que não pode voltar. É o abraço carregado de saudades, é o grito de rebeldia que me foi calado. É a angústia de não saber quem sou. E é também a mulher que escreve e se reescreve e se renova e se redescobre. E finalmente se sabe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL